Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer a resenha pra vocês de uma base muito, muito badalada e é isso, eu tô falando da base fluida da Vult, ó, vamos chacoalhar, agitar pra passar no rosto, eu fiz as primeiras impressões desse produto que eu tô apaixonada, que inclusive eu fiz nessa maquiagem, vou deixar linkado a maquiagem de baixo, a maquiagem de cima, vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, ela vem de conta gotas, tá? Assim, ó, peguei produto, vou colocar aqui, não é uma base muito indicada de você pingar no rosto e não espalhar rápido, tá? Apesar é que eu nunca tive problema com isso, mas eu já vi algumas meninas falando que tem. Essa cor tá um pouco escura pra mim, mas eu gostei muito da base, ó, ela realmente tá um pouco escura, mas tá tudo bem, a gente faz funcionar, vamos mesmo. Espalhar bem a base aqui no rosto, e o que sobra no pincel eu trago na testa nunca, posso muita, muita base na testa, porque realmente minha testa não é um problema pra mim. Vamos lá, considerações. Essa base fala de disfarce óptico, disfarce de poras, efeito blur e de linhas, então. De linhas, eu tenho algumas linhas e eu realmente não vi diferença. Agora, efeito blur, pra mim, foi maravilhoso, principalmente nessa região do nariz, que pra vocês aí não vai aparecer tanto. Mas essa região do nariz eu tenho muitos poros, muitos poros abertos, e realmente ela camuflou bem assim, sabe? Ó, deixou bem bonito. O acabamento dessa base é muito, muito bom, eu sou apaixonada, tô apaixonada por essa base, já usei muitas vezes, né, até pra poder fazer resenha pra vocês, e realmente eu gostei muito, muito mesmo. Paguei R$29,90, acho que a relação custo-benefício dessa base é muito impecável, não tenho o que falar. E eu gostei demais, eu acho que vale muito, muito a pena mesmo, super indico, super indico mesmo. Ela tem poucas cores, se eu não me engano, são oito cores que tem disponíveis na cartela. Pra mim mesmo não tem a minha cor, como eu disse, essa cor fica um pouco escura pra mim. E... então eu só acho que eu vou, tipo, já desenvolver essa mesma base com mais tonalidades, porque realmente é uma base muito, muito boa, o preço é incrível. E eu gosto demais dela, ó. Durou muitas e muitas horas pra mim. Teve uma vez, que eu passei uma das vezes que eu usei, eu passei, tipo assim, umas 7 horas da noite, fiquei até 2 horas da manhã, e ela tava impecável, eu não tinha saído nenhuma região do rosto, então super indico mesmo, indico demais. E é isso. E é isso. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito ter ajudado vocês. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e comentar se você tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão, alguma coisa, é só deixar aqui embaixo pra mim, que eu respondo sempre, tá bom? Às vezes não respondo no mesmo dia, mas respondo o quanto antes foi possível pra mim, tá bom? E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.